No dia 12 de maio, a Câmara de Vereadores de Santa Maria realiza a sessão plenária ordinária aqui no Plenário Coronel Valença. Em pauta, dois projetos de lei. Em segunda discussão, projeto de lei que cria o programa municipal Criança Sorridente. Esse projeto é de autoria da vereadora Adele Silva. O outro projeto entra na sessão em primeira discussão. Essa matéria regulariza a coleta em bares e restaurantes do óleo comestível já utilizado para ser reciclado ou reutilizado. Esse projeto é de autoria da vereadora Celita da Silva. A sessão plenária começa a partir das 10 da manhã e é transmitida pela TV Câmara ao vivo no canal 18.2 da TV Aberta e também no canal do YouTube TV Câmara Santa Maria. TV Câmara, a tela da cidadania.